Olá amigos do canal Deskestock, sejam bem-vindos mais uma vez, este par de secadores de sapatos. É ótimo para secar, eliminar mau odor, protege seus sapatos da umidade, seus pés nunca sentiram tão confortáveis antes, controle preciso de temperatura, para evitar superaquecimento, muito seguro para uso, feito de materiais de alta qualidade, forte e durável. Para mais informações clique no link na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se você gostou do vídeo, e não é inscrito em nosso canal, se inscreva, e receba um vídeo novo todos os dias. Lembrando que o link de todos os produtos estão na descrição do vídeo.